Graças a Deus, cara. Porra. Ó, a Cris Ferraz falou aqui, ó. Essa é boa. Pergunta o que ele faria com o namorado da filha dele. Porra, mano. Não existe isso aí pra mim. Como assim? Não existe o namorado? O namorado da minha filha é de furto, porra. Não, e a minha filha sabe disso. Se ela estiver assistindo, ela sabe disso aí. Quantos anos do que ela tem? Os pretendentes. 14. 14. Ah, porra. Acho que é ela que mandou, hein. Dá uma olhada aí pra mim aí. Quem quer mandar uma pergunta dela? Se tiver algum pretendente aí, já sabe, né, mano? Quem quer mandar uma pergunta dessa, mano? Não, ela foi lá. Qual que é o nome dela? Ana Júlia Juax. Não, não é Cris. Ó, Cris, para de criar fake, mano. Filha da mãe. Ela já deve ter a pergunta que ele faria com o namorado da filha dele. Já deve ter algum, cara. Já deve ter. Aí o cara falou assim. Não, seu pai é muito bravo. Ele vai no podcast e me perguntar. Não, e se foi... O que você faria? Corta o saco dele, o cara. Não tem foto. Tem filha mulher? Tem filha mulher? Tenho. Então, o pior é que eu já tô com medo de ser o cara que tá perguntando. Porra, é mesmo, né, mano? O pretendente, né, mano? Pode ficar sabendo, né, velho? Ah, ó, se liga, do... Na Jacarei tem uma organização, Campo Santo. O Campo das Oliveiras lá, que enterra lá. Cara, vai dar lucro pra eles, cara. Vai, né? Vai, vai. Já falei pra namorar com 30 anos, depois de faculdade. Nem traz na podcast. Esquece, mano. Nem traz na podcast. Quanto mais você fala assim pra filha, não, vai namorar, só com 30, 20, pior é, mano. Uuuh.